Oi pessoal, vamos fazer hoje salsichinha sem extrato de tomate, tá? Primeiro eu já terei, para descongelar aqui um pouco e cortar ela em rodelas. Vai precisar de metade de um tomate ou até um tomate inteiro, coloca metade porque vai ser pouca a quantidade, metade de uma cebola picada em cubo, um dente de alho, coentro, orégano verde, um pouco de sal, um pouco de colorau. A salsicha vocês vão cortar assim, olha essa espessura, em rodinhas bem fina, todas, vai fazer isso com a quantidade que vocês vão querer, tá? O tomate cortar em cubo junto com a cebola, o alho e o cheiro verde. Coloca tudo dentro da salsicha e leva para refogar. Gente, o resultado foi esse aqui, ó, um molho muito gostoso, tá? Não precisou colocar extrato de tomate. Eu vou colocar aqui, para vocês verem. Olha isso. Bem grossinho o molho. Eu coloquei essa quantidade na receita porque foi pouca, tá? Mas daí vai da quantidade que vocês queiram fazer. Olha que bonita essa salsicha. Você pode colocar no seu pãozinho, né? Pode estar aí comendo com a sua torrada, com algumas outras coisas aí que você queira comer, né? É muito simples, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui no vídeo, como eu ensinei a vocês no início, corta a salsicha em rodela, corta o tomate, a cebola, o cheiro verde e o alho, tudo picadinho. Coloca na salsicha. Coloca na salsicha. Depois, bota para refogar. Eu coloquei um pouco de vinagre e uma colherinha de óleo, para poder refogar, né? Depois de refogar, você vai colocando um pouco de água por vez. E eu coloquei também colorau. Como vocês estão vendo aí, não ficou cheio de colorau. Ficou uma cor muito boa e bonita, tá? E aí vocês fazem a gosto. O sal, faz a gosto. Só isso mesmo de tempero foi o que eu utilizei nessa gostosura aqui. Então, beijo para vocês. Se inscreva no meu canal, você que ainda não é inscrito. E você que já é inscrito, muito obrigada. Beijo.